Bom dia, meus meninos, minhas meninas. Nossos quartos anos de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui mais uma vez no nosso canal para mais uma semana de muito aprendizado. E hoje nós teremos aula de linguagens e seguiremos falando sobre o São João. Vamos lá? Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre as festas juninas. E para começo de conversa, a Pró trouxe aqui um pequeno videozinho para vocês para a gente introduzir de uma forma diferente esse assunto no início dessa semana. Vamos lá? Festas Juninas! Hoje nós vamos conversar sobre um período do ano em que comemoramos o aniversário de Santo Antônio, São João e São Pedro. Dia 24 de junho, que é o dia da festa e do nascimento de São João, é o auge dessa festa. Esse período traz vários símbolos que são peculiares dessa data. Por exemplo, a fogueira. A fogueira surge nessa lenda quando a mãe de São João, que era muito amiga de Nossa Senhora, queria que a amiga fizesse uma visita no dia do nascimento do seu filho, João Batista. E ela prometeu acender uma grande fogueira, colocar um masto com uma boneca na frente de casa para que a amiga visse, soubesse do nascimento do seu filho. E deu certo demais. Ela acendeu a fogueira e a amiga ficou sabida do nascimento dele. De lá para cá, todo mundo vai acendendo aí as suas fogueiras nesse período de São João. Esse ano, a coisa está um pouco diferente por conta da pandemia. Mas as fogueiras continuarão fazendo parte dessa tradição. Assim como os fogos de artifício, que servem para acordar o menino que dorme muito. Quem nunca ouviu a frase, fulano dorme que nem São João? Pois é, os fogos servem para acordá-lo para que ele não perca a festa. Festa essa que tem como ornamentação aí vários balões. Balões hoje que servem, como eu falei, somente para ornamentar. Porque são perigosos, podem causar acidentes, causar incêndios. Outra coisa que vai estar presente e abrilhantando a festa, que segundo a tradição tem as imagens do santo nela, são as bandeiras. As bandeiras estão lá para ornamentar e elas deveriam ter aí as imagens de todos os santos que se comemoram nesse período. Mas as coisas vão mudando, vão se adaptando e a gente tem as bandeiras coloridas de várias cores também. Outra coisa que nós temos aí e que abrilhanta a festa é o forró ritmo. E está aí forte, muito presente nessa data, assim como as quadrilhas juninas. As quadrilhas que surgem na comemoração, junto com o forró, junto com toda essa festa, na comemoração da colheita do milho. Exatamente, esse período que nós estamos vivendo é um período em que se colhe o milho. Por isso que nós temos tantas comidas feitas a partir do milho. Eu particularmente gosto muito da canjica. E você, gosta de qual comida de milho? Ou conhece? Qual a comida de milho que você conhece? Anota aí em uma folhinha. Aproveita também para fazer um desenho bem bonito com todos esses símbolos juninos. Com a quadrilha, com o maturto, com a maturda, com bandeiras, com fogueira, com milho, com balões. Tudo isso para representar aí o seu São João, a sua festa de São João. Que esse ano vai ser em casa, mas o ano que vem com certeza estaremos fazendo muita festa nas escolas. Como a gente sempre fez e como a gente gosta, com muito forró, com muita alegria, com muito milho. E, claro, com muita esperança sempre. Então, lembra, fazer sua festinha, faz o seu desenho, coloca aí as comidas de milho que você gosta, que você conhece. E aproveita essa frase para se divertir, para brincar, para colocar um forró, para se vestir de maturto e dançar dentro de casa. Eu mesmo vou continuar aqui aproveitando a festa. Aumenta o som, sobe, aumenta, aumenta e vamos embora. Ó, não esquece de colocar essa atividade para eu ver lá no Instagram, beleza? Coloca lá no Instagram, manda alguém publicar lá e me marcar nos stories ou nos comentários do Facebook. Os dois clientes dessas vezes estão aqui na legenda desse vídeo. E eu vou continuar aqui dançando e aproveitando o forrózinho. Porque o São João é bom demais. Espero que vocês tenham gostado. Até mais, Loco! E assim a gente começa aí a nossa aula falando sobre alguns elementos do São João, né? Ele já citou alguns aí, esses elementos que servem para ornamentar, que é o caso do balão, que é o caso da banderola. Danças típicas, como é o caso da quadrilha. Algumas comidas típicas, como é o caso do milho, né? E também com outros alimentos que é feito com milho, como por exemplo a canjica, né? Mas vamos falar aqui sobre o que que são essas festas juninas. As festas juninas são comemorações que acontecem no mês de junho. E é por esse motivo que elas são chamadas de festas juninas, por acontecer no mês de junho. Nós já vimos na outra aula que antigamente eram chamadas de festas joaninas, em referência aí ao santo São João. Lembrando que se tratava de uma festa pagã, a igreja, posteriormente, foi colocando alguns elementos religiosos dentro dessa festividade. Mas era uma festa pagã que era realizada aí na época de colheita. Nela se comemoram três santos populares, que foram os santos que foram introduzidos aí na festa pela igreja católica. Que é o Santo Antônio, o Santo Casamenteiro, né? São Pedro e São João. Santo Antônio, comemorado dia 13 de junho. São João, 24 de junho. E São Pedro, 29 de junho. Os três santos que se comemoram aí no mês de junho. A origem da festa junina, então, como eu já tinha dito anteriormente, é pagã. Ou seja, contrária à doutrina cristã. Porque as festas que deram origem às festas juninas, homenageavam os deuses da natureza e da fertilidade. E pediam farturas nas safras, pois era nessa altura que se começava aí o período da colheita de cereais. E a igreja, ela tratou logo de se colocar elementos cristãs dentro dessa festa que antes era pagã, como forma de aproximar os fiéis à igreja. Mas, como a igreja não conseguia acabar com a popularidade da festa, foi devido a isso, né? Que surgiu há centenas de anos e que fazia, de certa forma, adoração a outros deuses, que eram os deuses da colheita, né? Ela acabou aderindo a ela, os elementos religiosos, atribuindo, assim, um caráter religioso a esse tipo de festividade. Tradicionalmente, as festas juninas, elas começam no dia 12 de junho, porque dia 13 de junho já é o dia de Santo Antônio, né? E se encerra no dia 29 de junho, que é o dia de São Pedro, já que os dias 23 e 24 aí vão ser celebrados o dia de São João. Muitas tradições que acompanham essa comemoração representam os principais símbolos das festas juninas. Que incluem aí as comidas, né? As comidas típicas, que é o caso da canjica, que é o caso do milho, que é o caso da pipoca, né? A maçã do amor também está muito presente na nossa cultura aí, como uma comida típica junina, né? As danças típicas, que é o caso da quadrilha, hoje já se inseriu o cautre também, tem um chachado. Os balões, que também são utilizados, que antigamente se soltavam no céu em período de São João. Hoje já não se faz mais isso, porque esses balões, eles vêm provocando muitos acidentes. A fogueira, que também é uma representação aí da Igreja Católica, em referência à fogueira lá no nascimento de São João, e que se tornou uma cultura. As brincadeiras, que a gente vai falar durante essa semana também sobre algumas brincadeiras que são feitas no São João. Inclusive, a gente até vê em algumas festividades aqui na nossa região mesmo, né? Que é a pescaria, o jogo de argola, os bilhetinhos do coração, todos esses tipos aí de brincadeiras, são brincadeiras que a gente faz aí no São João. E as roupas, que geralmente a gente utiliza a roupa caipira, né? Fazendo referência a esse caipira que está presente aí como uma marca cultural aí do São João. As comidas típicas. Os principais pratos típicos das festas juninas, como a Pro já disse pra vocês anteriormente, a pipoca. Temos a paçoca também, né? O amendoim, comidas feitas com o amendoim, que é o caso da paçoca, do pé de moleque. A canjica, o cachorro quente, a pamonha, o curau, o bolo de milho, arroz doce, pinhão, cuscuz e tapioca. São aí comidas, pratos típicos do São João. E além disso também nós temos as bebidas tradicionais do São João, que nesse caso é o vinho quente e o quentão. Sobre as danças típicas da festa junina, nas festas juninas houve-se dança de forró, né? Um forrozinho aí na festa junina. A quadrilha junina é todavia a dança típica desse tipo de festa. Ela tem origem aí no Salão da França e consiste numa bailada de casais caracterizados com vestimentos tipicamente caipira. Antigamente lá na França ela era uma dança assim mais sofisticada. Só que quando ela chegou no Brasil aí com os portugueses, os brasileiros trataram logo de dar mais alegria, mais movimento a esse tipo de dança. Uma coreografia chamada de casamento caipira é feita em homenagem a Santo Antônico ao Santo Casamenteiro. Geralmente as quadrilhas, além da dança, também tem esse casamento caipira que acontece antes da dança. E a quadrilha serve como se fosse uma festa de comemoração a esse casamento. Os balões e a fogueira estão aí presentes na festa junina. Os balões são tradicionais, embora atualmente existam restrições por questões de segurança. Os balões hoje são utilizados como ornamentação e não mais com a soltura desses balões por conta dos perigos que ele tem causado aí, né? Eles têm causado bastante acidentes. Então tradicionalmente a soltura de balões indica o início das comemorações. Indicavam, né? Hoje como se tornou proibido por lei, esses balões eles são usados agora somente como ornamentação. A fogueira também faz parte desse cenário da festa junina. De origem pagã, ela simbolizava antes, né? A proteção contra os espíritos. Depois, né? Posteriormente a igreja católica tratou de mudar o significado dessa fogueira fazendo relação à fogueira de São João. A tradição foi mantida pelos católicos que dedicaram a uma forma de fogueira diferente para cada santo, né? Aí nós temos, por exemplo, a quadrada, a fogueira quadrada, que é quando a gente coloca, vai colocando ali as madeiras e formando um quadrado, é a fogueira de Santo Antônio. A redonda é a fogueira de São João e a triangular seria aí a fogueira de São Pedro. As roupas, como a Prodice, também estão presentes, né? Os tipos de roupas já característicos da festa junina. Geralmente a gente se veste de caipira, né? Se usa roupas quadriculadas ou então de chita, toda estampadinha, né? As roupas tradicionais da festa junina são tipicamente caipiras, como vestimentas bem coloridas e de estampa xadrez. As mulheres usam vestidos coloridos e tranças no cabelo. Já os homens costumam usar camisa xadrez e chapéus de palha. Ambos usam maquiagem para imitar as sardas das mulheres e também se coloca o bigode dos homens. A Pro vai trazer aqui pra vocês, né? A Pro trouxe pra vocês um vídeo que vai falar aqui sobre o maior São João do mundo, que é o São João de Paraíba. Vamos ver como é que esse São João acontece? A TV Tanas Nuvens se embarcou no Acreche Paraibano pra mostrar pra vocês o maior São João do mundo. Bem-vindos a Campina Grande! A segunda maior cidade da Paraíba está localizada apenas a 130 quilômetros da capital do estado, João Pessoa. Campina Grande também é conhecida como um dos principais polos industriais da região nordeste e o maior polo tecnológico da América Latina. Mas desde 1983, a cidade passou a ganhar fama por festejar o São João durante os 30 dias do mês de junho. Durante esse período, Campina Grande se transforma numa grande quadrilha, decorada por todos os lados, desde as zonas rurais da cidade, incluindo os bairros urbanos, até chegar no Parque do Povo. Eu estou aqui num lugar que parece uma casa, mas é tudo cenário. Eu estou no sítio São João. Esse aqui é o João, que não é santo, mas é são, e vai explicar pra gente como funciona essa preparação toda pra essa grande festa que é São João, né, João? É o maior São João do mundo, Cássio. É um evento que caracteriza esse mundo nordeste como a sua maior expressão da sua cultura. E o São João de Campina Grande, ele envolve uma série de eventos, de equipamentos, e entre esses equipamentos está aqui o sítio São João. Na realidade, como você está constatando, é uma cidade do interior montada no centro de um grande centro urbano. Esse sítio é um pedaço de toda essa grandeza que é o maior São João do mundo. É certo, Cássio, que nós estamos aqui nos preparativos, mas as coisas já estão acontecendo, né? O Parque do Povo está lá sendo montado, o sítio São João já está aqui nos seus preparativos finais, as quadrilhas juninas estão ensaiando, os grupos regionais e os tios de forró estão também cuidando do seu repertório. E o fato é que em junho o Campina Grande irá pegar fogo. Para o turista que não conhece, quer vir pela primeira vez aqui para o São João, qual seria um roteiro, uma dica de um roteiro básico para ele desfrutar dessa festa? Nós temos os clubes, os grandes clubes, clubes que são tidos como dos maiores do Brasil, né? Com capacidade para 15, 20 mil pessoas. Nós temos o Parque do Povo, que concentra milhares de pessoas durante a noite inteira e durante o dia. Nós temos o sítio São João, que recebe pessoas a partir das 10 horas da manhã, com toda uma movimentação assim, sem parar. Hoje é a avenida Doutor Rui Maris, a ponta de Zé de Bastos, onde eu peço que a Batraíra, uma das belezas maiores desse país. Quantas pessoas passam pelo maior São João do Mundo? Mais de um milhão de turistas, de visitantes, tanto aqui da região nordeste, do entorno de Campina Grande, como de outros estados da federação e até de outros países. Mas a saudade é grande, eu não consigo lhe esquecer. Pelo que eu entendi, tem atividade e festa dia e noite, é isso? Sem sombra de dúvida, o São João do Campina Grande, para você ter uma ideia, em Campina Grande, conta com mais de 500 quadrinhos de um milhão. 500! Me conta um pouco como é que é esse preparativo para o maior São João do Mundo? Bom, a gente começa a se preparar no período de novembro, vai de novembro até os meados de junho, até os primeiros dias de junho. Os ensaios começam a ficar mais intensos nesse período agora, de abril a maio. Como é que vocês escolhem o figurino de uma quadrilha? Bem, tem toda uma pesquisa, um estudo, a gente alterna do São João, já pensa no próximo São João e de nosso figurinista, ele pesquisa, junto com a coordenação, escolhe um tema, e a partir daí é que vai pesquisando figurino, música e toda a estrutura da quadrilha. Quanto tempo em média dura uma apresentação? Bem, nós temos 30 minutos para dançar, no caso a gente, não são 30 minutos de dança, a gente divide 20 minutos de dança, 5 para a entrada e saída, 5 para a internação, que é o nosso teatro. São muitas coreografias? São, em torno de 18 coreografias, com quebradas, com efeitos e com muita evolução. A quadrilha é igual a escola de samba? Tem todos os quesitos? É, basicamente, existem vários quesitos. É a harmonia, o tempo de dança, figurino, animação, é um conjunto de vários quesitos, tipo a escola de samba. Tem os passos que os cavaleiros fazem? Tem, basicamente, só que a quadrilha é em torno da dama, o cavaleiro é apenas um acompanhante, então a gente não tem muito, muito passo, mas a gente fica só na marcação, porque o espetáculo é a dama numa quadrilha. A gente não faz nada. Faz só marcar. Então marca aí. Só marcar, estou nesse balanço, marcando e a dama dando seu show. Trinta dias de emoção, com festa a cada segundo, no maior São João do mundo. Tem forró, chota e baião, quadrilhas da região, sempre a se apresentar. E para saborear, comidas regionais, tudo isso e muito mais, na melhor festa que há. A melhor festa que há, não pode faltar um sanfoneiro, né, Marcelo? Não pode faltar sanfonas, abomba e triângulo e caba, bomba e pé, que é pra dançar também. E como é que um sanfoneiro e um músico como você se prepara para a festa de São João? Ah, sim, a gente tem que preparar um repertório cada ano, que é pra mudar, né? Todo ano a gente tá tocando, Brasil é fora, mas quando chega o mês de junho, a gente prepara um repertório com músicas regionais, né, com músicas que já são clássicos e também com as músicas novas que a gente lança cada ano, né? Toca todo dia? Todo dia, praticamente. Todo dia tem dias que faz mais de um show. De tarde, de dia, de noite? À tarde e às vezes de manhã. Ah, rapaz, aqui o negócio não é brincadeira, não, rapaz. Você acorda aqui e já tem forró, não escuta. Estou em Campina Grande, nessa cidade bonita. Aqui a gente se agita, quem lhe diz é a mazã. Pra vir pra Campina Grande, pois é bom vir pela dança. Ah, garoto! E agora, ao vivo, direto da Difusora Supato, para todo o Brasil e para o mundo, ele, Capilé! No Parque do Povo, a festa acontece durante a noite. E durante o dia, o turista tem a opção de saber como é a vida na Grécia nordestina. No meu carinho, pois a chuva não vem, não fica lá ninguém, somente Deus ajuda. Se não vier do céu, chuva que luta curta. A Camina Morte, que chega e seca, a juventude muda. Padre, aqui assim, festa o dia inteiro, né? A noite no Parque do Povo, durante o dia aqui. Não me fecha pra não acabar mais, são 30 dias de forró, quero ver quem aguenta. Duas canelas, tá preparada, acabou? Preparadíssimo. Se aproxer, porque aqui você vai vivenciar religiosidade, gastronomia, crença popular e o autêntico forró Pé de Serra. Simbora! Tomar um suquinho pra refrescar? Bora! Beleza! Vamos fazer um brinde ao forró? Um brinde ao forró! Felicidade! Sejam bem-vindos! Casa de Compate, é São João o ano inteiro? Com toda certeza, Cássio. A proposta que nós fizemos hoje dentro da Paraíba é tentar retratar o autêntico forró Pé de Serra, as festas juninas, com suas gastronomias, com suas crenças populares, com seus costumes, e você justamente vivenciar aqui como se vivenciavam nos sertões paraibanos, no nosso Agreste, no nosso Cariri, onde suas famílias podiam juntar os parentes, amigos, e ter esse calor humano que você só encontra aqui na Paraíba. Isso aí você pode ter certeza. E aqui você me disse que todo sábado tem forró? Todo sábado a partir das 10 da manhã é forró da tampa da lata voar. E vai até que horas? Até às 5 da tarde. Vem-se embora? Vem-se embora! O Pai, agora que eu já estou experiente aqui no sertão do meu destino, eu quero saber como é que eu me dou bem. É só tu arrumar a boca berjeira e cair dentro do forró. É assim, ou é? Então, galerinha, a gente viu aí que a festa de São João vai além de uma festa comum, né? Porque ela vai retratar aí a cultura de um local. E ela está fortemente presente, principalmente aí no Nordeste brasileiro. Se tem São João em todas as regiões do Brasil. Porém, ela está mais forte, mais presente aí no Nordeste. Tanto que o maior São João do mundo, né? É aí em um estado nordestino, que é o estado de Paraíba, lá na cidade de Campina Grande, né? Na nossa região, Feira de Santana, que está aí na região Nordeste, né? Na nossa cidade, também tem o São João. Porém, devido a esse período de pandemia, não estamos comemorando em grupo, né? Cada um faz sua comemoração aí da sua casa. E a proposta que eu tenho pra vocês hoje é de uma produção textual, uma produção de textos sobre festas juninas, de acordo com tudo que vocês aprenderam na semana passada e o que aprenderam hoje. Para produzir o texto, você deve usar o caderno de língua portuguesa e abordar aspectos como a origem de São João, que a gente já falou sobre isso, não é? A decoração do São João, os trajes, que são os vestimentos, né? Que são utilizados aí nas festas juninas, as comidas típicas das festas juninas, os ritmos, né? De musicais, as danças, de diferentes formas de festejar também, é pra vocês abordarem aí no texto de vocês. O texto deverá ser escrito em forma de dissertação. Quem tem dificuldade aí com dissertação, se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês devem rever a aula 63 que a Pro gravou para vocês, que lá está explicando tudo direitinho de como se escrever uma dissertação, certo? A nossa aula, ela se encerra por aqui. Faço a atividade de vocês, aproveito esse tempinho aí pra ir ao banheiro, tomar aquela água, fazer um lanchinho, que daqui a pouquinho a Pro volta com mais uma aula. Beijinho no coração de cada um de vocês e até já. Tchau, tchau.